Olha, aqui na Nacional TV você consegue, inclusive, toda a parte, a linha de informática, né, Gabi? É, completa de informática, é o telefone que expõe a informática também. Você encontra, encontra softwares, encontra a parte de multimídia, né, você sabe. Ali, ó, aqui é a parte de relógio, de outros namorados, que tá chegando agora. Relógio também de facilitar, também não dá pra vender facilitar. Também facilitar, por exemplo, em duas de 20 reais. Duas de 20 reais, o meu amigo. Firmadoras, desde as VHS, linha profissional, linha semi-profissional, tipo chefe, VHSC também, sempre facilitada em quatro vezes, ou plantas especiais em até 10 dias. Só pra te lembrar uma coisa, olha, o teu usado entra como parte de pagamento. Você pode, de repente, trazer o usado, eles avaliam, né, e você facilita o resto e até a finalzinha até 10, né. Até 10 pagamentos. Foi uma coisa interessante. Você pode comprar, também, por outros usados. O nosso usado é difícil para se identificar, o que é mais do que é usado, hein. Para ver, para ver esse curso é uma das VHS, posso usar agora? O Batuta. O Batuta, mas que não é mesmo? A Batuta. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Telefone, só pra vocês ter uma ideia, nos altos preços diferentes, Gabriel. Por exemplo, esse Panasonic aqui, ó. Mais simplesinho. �enta, em filme, não mais frequente. São 159, entre esses 2796, sem juros. 159, tá, aqui, ó. Esse outro modelo que é. O Caxista, e 4200. Eu sou secretário, é novo, com garantia, tá saindo. 279, entre os 93, sempre. Primeiro cheque pra 15 dias. Aqui o outro, esse aqui é o mais sofisticado, tem duas fitas, inclusive tem uma programação, através do aparelho do telefone, inclusive que você liga de fora, você pega os recados, né? R$300,00, três de cem e a primeira também dá quinze dias. Hum, tá gostando, né? Olha o televisor Sony que tem aqui. Pois é, professor, novo, televisor Sony, temos algumas preças, tá saindo R$6.000,00, três parçadas de dois, ou se não, duas parçadas de três, trinta e sessenta dias, e você pode ter um suporte desse, né? Mas esse foi um bloco. Esse daqui, quantas parçadas tem, cara? R$41,00, por um lado. Vem cá, vem cá. Se tu não sabe o que que tá falando, BG's. Não é dos BG's? É, mas deixa essa. Ah, quer ver uma coisa interessante? O Gabriel tá me mostrando, olha. Tá vendendo bem, né? Aqui, ó. Inclusive pra profissional, você tá dizendo. Isso. Esse aqui é o Home Hair Cutting, né? Curtador de cabelo, né? Homestico. Maquininha. Pode rapar, passar trote na família inteira se quiser. Esse aqui você faz por quanto? Essa é? Setenta, duas e trinta e cinco. Inclusive acompanha vários pênis diferentes pra vários tipos de cortes. Ah, diferente. São produtos, é um produto difícil de você encontrar por aí, que você encontra aqui na Nacional TV. Na verdade, nós estamos tornando cada vez mais a Nacional TV um magazinho, tá? Nós estamos puxando o magazinho. Tudo que você puder imaginar de comprar num grande magazinho, você vai encontrar aqui com condição, preço e com um diferencial muito importante. O seu usar da maneira corrente aqui. Vem cá, vem cá. Esse o Zé fala de cabelo. Esse daqui, eu tenho no meu carro, mas é aqui. Um Panasonic, CD, ou seja, ah, esse pessoal. Tem alguma especificação, legal? O CQDP-C200, eu não sei. É muito legal. Tá à frente de destacar. A frente do meu vivo aqui, ó. Tá? E olha aqui, olha o estojinho. Olha o estojinho prático. Tem programação, né? Da MFM. E o mais importante, olha o preço. O preço. O preço é R$195, três vezes iguais de R$165, ou se não, duas vezes sem entrada e sem juros nenhum. Fax. Com a Sonic, R$740,00 à vista. Veste o modelo de R$550,00 a R$740,00 em duas de R$247,00. É mais R$3,00 de R$2,00. Ou esse com o Secretário de Antônica, R$840,00, R$3,00, R$2,00. Então preços e promoções especiais Abrimos aos domingos Também especialmente para atender vocês que não tem tempo de vir aqui Não percam